Música Depois de muita polêmica, a Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul, Acrisul, não vai interromper a realização de uma das mais tradicionais feiras agropecuárias do Centro-Oeste. Mesmo sem atrações musicais, a Expo Grande deste ano já tem data marcada para começar. Juliana Lanari. Mesmo sem os tradicionais shows musicais, a Acrisul, Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul, confirma que a Expo Grande começa no dia 12 de abril. Lembrando que essa é uma exposição já organizada há 74 anos aqui em Campo Grande. Eu converso com o Chico Maia, presidente da Acrisul, mesmo sem show, programação normal, julgamento, leilão, tudo isso, né Chico? Exatamente. O desafio de todos nós é se reinventar e tentar preencher de uma forma onde a feira continue atrativa para a população. Porque a parte da pecuária em si, isso não tem problema. Está organizada, já tem no nosso calendário 48 leilões. A feira será em duas etapas. Primeiro do dia 12 ao dia 17 com a raça zeboína e depois do dia 18 ao dia 22, o gado de leite e os taurinos. E temos também a Expo Genética, que é esse gado avaliado, esse gado que tem um melhoramento genético, já com informações científicas, que é um atrativo muito grande. E vamos relembrar que o lançamento oficial da Expo Grande deste ano será realizado hoje, a partir das 8 da noite do Tatersal Fábio Zaran, do Parque de Exposições da Capital. O ex-governador e produtor rural Pedro Pedrocian será homenageado pela Acrisul.